O cruze e o giro. Já pensou em executá-lo bem, com uma técnica bem certinha? Olá pessoal, eu sou a Luciana Mayumi e trabalho com o tango, estudo e estou no ensino do tango também há mais de 25 anos. Bom, estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência para te motivar a aprender dançar tango agora. Vou tentar compartilhar com você todo o conteúdo, toda a técnica, todo o conhecimento histórico do tango. Bom, olha só, a gente começou falando de cruze e giro do tango. Esses dois movimentos são fundamentais no aprendizado e no desenvolvimento da dança do baile do tango de salão. Bom, vou começar explicando um pouquinho para vocês a técnica do cruze. O cruze é uma movimentação como se fosse um freio no deslocamento que a gente trabalha ao dançar o tango, caminhando. O cruze seria esta figura onde normalmente eu venho cruzando a minha perna esquerda sobre a minha direita. Então, estou caminhando. Ao caminhar, quem está me conduzindo me leva para cruzar a perna esquerda sobre a direita. Para executar um bom cruze, é importante que eu relaxe as minhas articulações para encaixar bem. Se eu estiver com a perna muito hiperestendida, fica difícil de encaixar. Então, é importante que eu relaxe as minhas articulações, meu joelho, tornozelo, para que encaixe bem a minha perna esquerda sobre a direita. Essa seria a movimentação, então. Estou caminhando. Quem está me conduzindo normalmente está do meu lado, caminhando ao meu lado e nesse momento vai me deslocar encaixando, me encaixando à sua frente, marcando o cruze. Ok? Vou mostrar mais uma vez para vocês. Estou caminhando e no momento que ele quiser, ele me encaixa marcando esse cruze e eu trago a minha esquerda sobre a minha direita. Bom, essa foi a técnica do cruze. Agora, vou propor para vocês um pouco a técnica do giro. Vou marcar para vocês uma pequena célula do giro. Primeiro, vou mostrar de costas para vocês. A movimentação do giro é composta de caminhada à frente ou, se quiserem também, podemos fazer o termo do oito à frente, abertura paralela e o oito atrás. Ou deslocamento para frente, abertura e deslocamento para trás. Isso consiste nessa movimentação. Para frente, pivô abertura, para trás e abertura. Para frente, abertura, para trás e abertura. Também posso fazer a mesma movimentação no outro sentido inverso. Para frente, pivô abertura, para trás e abertura. À frente, abertura, atrás e abertura. Uma coisa muito importante na técnica do giro, dessa proposta para quem está sendo conduzida, é importante que a gente imagine que está rodeando alguém. Para isso, é importante que o meu torso sempre esteja voltado para esse, para essa ideia central de quem está me conduzindo. À frente, então, se eu mantiver os braços aqui, facilita para que eu entenda esse círculo que eu estou executando. Ou, para o outro lado, a mesma coisa. Atrás, abertura. E aqui, meu torso sempre está para o centro. Ok? Bom, agora, a proposta é a gente juntar essas duas movimentações. Podem estar separadas, mas a proposta de hoje é a gente juntar o cruze com o giro. Para juntarmos essas duas movimentações, poderia ficar assim. Estou caminhando, é marcado um cruze para mim, cruzei a esquerda sobre a direita, pequeno pivô e tiro a minha direita de trás e inicio o giro. Abertura e atrás. Vou repetir mais uma vez. Nesse ângulo. Estou caminhando, marca do cruze, desencaixo a perna de trás e venho à frente, abertura e atrás. Bom, agora, vou propor, ilustrar essa movimentação com a música. Mas, antes disso, queria contar com uma ajuda sua, super importante que você se inscreva no meu canal. Dê um joinha, curta, dê um like aí, tá bom? E também, coloca os seus comentários, as suas sugestões, o que você quer que a gente continue estudando aqui, tá bom? Porque eu pretendo estar sempre trazendo um ótimo conteúdo de tango, com muita técnica, muitos conceitos, para que você comece a aprender a bailar agora. E é muito importante também, conto com você, me ajude a divulgar esse trabalho, compartilhando com seus amigos, compartilhando com todo mundo que você sabe e que poderia estar aproveitando e desfrutando um pouquinho mais do baile do tango, aprendendo com a gente aqui, tá bom? Então, conto com você, tá? Bom, na próxima semana, prometo que a gente vai estar com mais conteúdo aí. Então, agora, vamos estar vendo um pouquinho, junto comigo, com a música, como ficaria essa movimentação? Vamos lá! Vamos lá! Espero que você tenha gostado. E não esqueça, conto com você, junto comigo aqui, pra isso, não esqueça de se inscrever no meu canal e compartilhar esse conteúdo desse vídeo com seus amigos, tá bom? Um beijão e até a próxima!